Olha aí pra você de casa, chega juntinho, você que está ligadinho aqui na Band, começando mais um programa Sabores. E olha que nesse programa de hoje, nós temos receita em dose dupla e receitinhas muito gostosas que eu tenho certeza que você de casa vai simplesmente amar. Sabe por quê? Porque nós vamos preparar sopas, isso mesmo, sopas muito diferentes, práticas, que vai deixar você com água na boca. Primeiro, olha só a primeira sopinha que você vai aprender. Põe na tela, vai! Viu aí? É uma sopinha de milho verde. E aí, obviamente, a gente vai ensinar uma outra sopinha muito gostosa também, pra variar o sabor do dia a dia, super econômica, você vai amar preparar em casa. Uma sopa de cebola com frango. Nossa, gente! Eu não sei dizer qual das duas é melhor. É simplesmente uma verdadeira perdição. Então faz assim, aproveita que você está aí com um caderninho de receitas na mão e toma nota da deliciosa sopa de milho verde. Vai! Anote os ingredientes para uma deliciosa sopinha de milho verde. Você vai precisar de duas latas de milho verde escorridas. 500 gramas de carne moída. Um litro de leite. Uma colher de sopa de amido. Uma caixa de creme de leite. Duas colheres de sopa de manteiga. Uma cebola picada. Seis dentes de alho picados. Uma xícara de cebolinha picada. Dois sachês de caldo de bacon. Quatro tomates sem sementes picados. Sal e pimenta do reino a gosto. Então, fogo da panela. Eu vou deixar essa panela aquecer e colocar logo a manteiga, tá? Porque vai derretendo para a gente fazer o refogado da carne. Põe a manteiga na panela. Vou colocar o alho. Um minutinho aqui e já vai estar super no ponto. Pronto. Agora, vou colocar a cebola. E imediatamente, já para ir pegando o sabor do refogado, a carne moída. E óbvio, né? Como eu não sou bobo nem em nada, quero deixar essa sopinha de milho verde super gostosa para vocês. Então, eu vou temperar essa carne moída com caldo de bacon em pó. Que é aquele sachêzinho que você compra no supermercado. E aí você pergunta assim, ô chefe, mas então, eu tenho bacon na minha geladeira. Eu tenho bacon na minha casa. Eu posso colocar então, ao invés do caldo de bacon, o próprio bacon bem picadinho? Pode. Só que, se você for usar o bacon, refoga o bacon antes da manteiga. Para o sabor do bacon passar para a manteiga e depois passar para a carne. Entendeu? Então, faz isso. Não coloca junto com a carne, não. Antes, dá uma refogadinha no bacon. Pronto. Aí, aqui ó, a gente vai deixar refogando. E enquanto fica refogando, eu vou fazer o seguinte. Tampar a panela. Já vou imediatamente para o preparo do milho no liquidificador, tá? Aí, eu vou fazer assim. Vou colocar o milho verde. E vou colocar o leite já com o amido, tá? Ó. Olha isso. E o leite. Daí, você já reserva, obviamente, né? Um bol de vidro, um recipiente que você tem aí em casa, com uma peneira, porque a gente vai passar o líquido pela peneira para não ficar a palha do milho nessa sopinha gostosa, né? Aí, sim, ó. Fechou o liquidificador. Vamos lá, bater. Aí, agora, gente, ó. Você bate bem. Se você quiser bater uns três minutos, é o ideal, tá? Daí, nós vamos passar essa mistura numa peneira. Olha isso. E aí, toda a palha do milho vai ficar na peneira. Nós vamos ter um caldo de milho verde delicioso para a sopa. Pronto. Agora, voltamos para a panela que tem o refogado da... Olha, gente, formou um caldinho de carne aqui incrível, né? E aí, tem o bacon, tudo bem gostoso. Vamos deixar essa carne bem soltinha com a espátula. Você vai soltando mais essa carne moída. Vai ficar bem soltinha mesmo, tá? Agora, o que é que você vai fazer? Você vai simplesmente colocar o caldo do milho com o amido na panela. Mistura. Acrescenta o tomate picado. Olha isso, gente. Cebolinha picada. E chegou a hora de temperar com sal. E pimenta do rei. Agora, mistura tudo muito bem. Tampa a panela para dar cremosidade. Gente, olha só essa cremosidade. Daí, agora, você vai pôr o creme de leite. Mistura tudo muito bem. E está pronta a nossa sopinha de milho verde. Olha que delícia. Agora, você que está aí em casa, prepare-se. Porque é hora de preparar uma deliciosa sopa de cebola com frango. Então, aproveite. Pega o caderninho de receitas e anote os ingredientes. Agora, anote os ingredientes para o creme de cebola com frango. Você vai precisar de 500 gramas de cebolas picadas. Seis dentes de alho picados. Duas colheres de sopa de manteiga. Um litro de leite. Um pacote de creme de queijo. 500 gramas de carne de frango moída ou desfiada. Uma pitada de noz moscada. Uma caixa de creme de leite. E um sachê de caldo de bacon. E a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Metade da manteiga. Eu vou colocar na panela para a gente refogar o alho e a cebola, tá? Só que primeiro eu ponho o alho para tirar aquele ardor do alho. Um minutinho só de refogado. Depois, a gente põe toda a cebola para refogar. Olha isso aqui, ó. Um minutinho do alho. Meio quilo de cebolas, né? Picadas. Ó. Isso fica muito gostoso. Quando vocês prepararem em casa, vocês vão simplesmente amar. Você pode chamar de sopa de cebola com frango, creme de cebola com frango, como você quiser. Então vai ficar bem gostoso mesmo. Agora, o que você tem que se ligar é o tempo de refogado da cebola. Colocou a cebola, misturou tudo muito bem com o alho e com a manteiga. Tampa a panela. Três minutinhos. Deixa eu baixar o fogo aqui. Só para a gente passar ela de volta para cá. Isso. Vou tirar o máximo, porque depois eu vou passar no liquidificador. A panela é muito pesada para não acabar derrubando o liquidificador ali na hora, tá? Daí você aproveita a panela que você tem esse refogado. Põe o restante da manteiga. Já aproveita essa sobrinha aqui da cebola, do alho, tudo já num refogado bem gostoso, né? E aí, ó, você vai pôr o frango. Eu comprei esse franguinho, gente, já pronto no supermercado, já veio desfiado, tá? É super prático também. Então você já põe aqui, ó, o frango para refogar. E junto com o frango, nós vamos colocar caldo de bacon em pó e a noz moscada. Aí eu vou aumentar o fogo novamente da panela. Joguei frango fora, né, gente? Tá todo mundo rindo aqui que eu dei uma colherada aqui, uma... Joguei o frango fora da panela. E daí tampa a panela, deixa refogando uns 3, 4 minutinhos, tá? Enquanto isso, vamos para o liquidificador. Porque aqui no liquidificador, eu vou colocar o leite. Junto com o leite, aquele pacotinho que você anotou de creme de queijo. E vou colocar também a cebola. Olha, hum, isso aqui vai ficar bom, hein? Queijo com cebola, frango, nossa, que delícia. Prontinho. Daí, a gente vai bater por um minutinho, tá? Pronto. Deixa o creme aqui, ó, no liquidificador. E volta para o refogado da panela. Tá muito cheiroso, por sinal, né? Tá um aroma maravilhoso. E daí, gente, nós vamos colocar aqui, ó, o creme de leite. Pode colocar ali junto do líquido? Pode. Mas eu vou colocar aqui, já para ir pegando o saborzinho desse frango. Tá muito gostoso o refogado. E antes que você pergunte, Chefe, você não colocou sal e pimenta nessa receita. Por quê? Porque o creme de queijo, gente, ele já vem temperado, já vem salgado, tá? Agora sim, ó, é só acrescentar o que a gente bateu no liquidificador. Magiquinha novamente, né? Aqui, a mágica acontece. Olha só. Olha isso aqui, gente. Olha que cremoso. Hum, nossa. Isso sim, tá uma verdadeira perdição. Desliga o fogo para poder servir. Então, olha isso aqui, gente. Olha como fica delicioso, né? Você já tem experimentado alguma vez uma sopinha de milho verde? Não, né? Então, faz em casa e experimenta, que vai fazer o maior sucesso. Isso eu garanto, tá? Ó. Hum. Gente, o cheirinho tá delicioso. Você vai amar muito. Nossa, eu tô salivando aqui, hein? Olha isso. Vamos lá. Tá pronto aqui. Deixa bem bonito pra você ver a imagem. Olha que delícia. Olha, gente, vou contar uma coisa pra vocês, viu? Esse creme de cebolas com frango. Nossa, tá um cheiro muito gostoso. E eu vou servir agora pra deixar você com água na boca. Olha isso. Olha, meus amores, tudo pronto. O programa de hoje vai ficando por aqui. A você de casa, muito obrigado pela companhia e pela audiência. Beijo no coração e até o próximo Sabores. Beijo no coração e até o próximo Sabores.